Olá pessoal, aqui é o Arthur Patovani Melo e hoje nós vamos trazer o nosso terceiro vídeo de Abobos Big Adventure Bom, no último vídeo do Big Adventure nós fizemos a parte do Zelda E essa parte aqui, que não é divertida, eu quis pular e daí eu queria ir pra essa aqui O Mega Mabobo Vamos pra essa fase agora então Mega bobo Nem bobo ele é Ó, aqui está o chefão que eu matei aqui na última fase E vamos lá Nossa, já tem uma piranha robô ali Ai, já tomei dano Vamos lá, sai fora Esse gizmo duck Pato gizmo Ai Eu já vi umas pessoas jogando essa fase E se aqueles raizinhos encostarem em você, daí você morre na hora Sério, é muito perigoso Boobie Sai fora abóbora Sai fora, mano, perdi o poder E agora temos um pinguim Que É Crank o nome dele Ele joga aqueles bichos lá do Doutor Mario, que ele joga do lado do Ninguém diz que parece tetris Aqueles lindos Ae, peguei o poder Vamos lá Super Kahaime Kamehameha Matou tudo E não dá pra ver nada, né É bem ruim isso Sai Caveira Ai, não, não, não 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 Sai fora, raios Nossa, vê Que tem até um sabe de luz Ai, eu passei Sofia O nome desse carro E depois ele virou Jason Morre aí, Kamehameha No Mega Man normal Esse inimigo é muito mais difícil de ser derrotado Mas esse pinguim É até fácil Eu achei Pula Não Sai Ai, ele passa o fogo Que droga Não vale Não, é Kamehameha Isso Abre César Alocomora E agora Nós temos Chefão Robô Mesmo Ah, pessoal Eu esqueci de dizer Que hoje O meu canal Completou dois anos É E nós queremos Celebrar isso Com o canal Com o vídeo Com o jogo Que fez o canal voltar O abobo Por isso nós estamos aqui Hoje Dia 31 de agosto É o dia de aniversário Do meu canal Listo Matamos o robô bobo E agora Ah, ele está de brincadeira Ele se transformou no Mete a bobo Ah, ele 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 Cospe nada Ele só solta os pinhos Ah, ele E levou a cabeça Lindo Para fora Uh Uh Vai Espero que dê muito dano Meu Deus Eu estou quase morrendo Aê Eu fui bastante dano Ai Quase Ele ficou com um fiasco De vida Aê Matamos Destroça tudo E agora Cancine Ele Encospe ali Um Patel Verde Ó Status O filho do abobo Está sendo transportado Para A selva Objetivo Prevente abobo Procedindo na Na selva Missão falhada Erro Erro Johnny E o E o filho do abobo Está Na selva Então E agora Ele está amarrando O cadarço Colocou a espátula Dele Do Bob Esponja Mentira Bob Esponja Nada E colocou a faixa Ali Que é isso Meu Deus Não acredito Que é uma faixa do contra Metralhadora Nossa É uma faixa do contra mesmo Ai meu Deus A gente já está ferrado Contra é um jogo Muito difícil De ser jogado Ó Arma M Isso Tipo Tipo Se um cara peida em mim Eu morro Morri Entendeu Não Não é assim Não É só porque A gente morre Muito rápido Oh Bobo Aê É um fogo Alguém Meio estranho Ah Esse tiro Era bom L Ó Me pegou uns bichinhos Ali Que eles explodem Ai que bom Eles não me matam Ai que isso Eu roubo pop Ali Cara É uma nostalgia Que isso Código Ah O código Da Konami Deu Foi É Eu sabia Que o título Ali era o código Clássico Da Konami Eu ainda lembro Como fazia Morri Bobo Ali Opa Vamos ver Como que é O especial Ele desaparece E sai Helicóptero Meu Deus Saiu um montão De bombas Uou Esse tiro É bom Ai É o Jason Eu não vou pegar outro tiro Não morre Isso Que bicho é esse Crane Pessoal E se vocês conhecem Alguma coisa Desse jogo Que eu não sei Tipo Alguma nostalgia Tipo Esse Crane Me avisem Porque algumas coisas Eu não sei Ó Matei O que é Sério O Kirby Beto Se ele pegou o caranguejo Ele Ah não Ele pegou o poder daquilo O poder daquilo O que é isso Mata o cara Caramba Aí Destruí uma cabeça O que dizer Destruir o braço Eu falei Cabeça Aí Agora que Destruímos a cabeça Matamos Né Aê Matamos Terminamos a fase Não O Kirby Ainda tá vivo Mas com Uma parte Completamos E agora Nós temos que escalar E ainda Tô com esse tiro Bom Agora Um anjo Ah não Droga Eu tava com um tiro Bom Ah mas eu peguei Um tiro Quase Melhor Matamos ali O skatista Meu Deus Vai Mata os caras Nossa Não dá pra matar O fogo Ah é Porque o fogo É abstrato Aê Matamos ali O pterodátil Opa É o tiro bom É o tiro bom Eu vi ali É o S Vai Pega Matamos ali Aquele Ira Ninja Gaiden Ah eu morri Você não consegue Me atingir Aqui Matamos ali O rio Matamos ali Os Umizinhos Ah O tiro do N Nossa Ele joga os S Climbers Aqui Que eu Got you Uou O chefão Cadê o Kirby Cadê o Kirby Ué Não Positivo Ah o Kirby Pegou ele Né Sei Sei Vou matar Vamos matar Ai Tá ali né Ele virou uma estátua Não Ele molhou a gente Cospe Ah Fogo Nossa ele é muito mais Esquente que o Kirby Agora ele tem golpe de gelo Ah não Pugilou Pugilou Vai Isso Ai eu morri Nossa Isso Foi o Mario Ali Vai Atingir Atingir Vai Mata Bombas De fogo E Matamos E ai Ele vomita ali Um monte de inimigo estranho Né É Ele cuspiu até uma caminhoneta ali E ai Kirby Nossa Que isso É o treinador É o treinador do Little Mac Lá do Punch Out Espere Não sei quem está com o filho do Abobo Depois que eu terminei o treinamento com ele e o Little Mac Usou todo o poder dele Sua habilidade ficou louca E usou suas habilidades para o mal Que isso Agora Descubrimos que ele pegou o seu filho E a prova de que o mundo do Nintendinho Ninguem Ah Eu devo estar no Little Mac treinando você O que você me diz A bobo Vamos aceitar né Apertam as mãos Bom pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Cliquem no gostei E se vocês gostaram mesmo Se inscrevam e também favoritem Porque nós vamos enfrentar esse chefe final No próximo vídeo de Abobo E tchau No próximo vídeo de Abobo 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 No próximo vídeo de Abobo